Eu trago aqui ao canal uma nova série. Todos devem conhecer o Grand Theft Out. Mais conhecido por GTA V. E espero que gostem. Todo mundo pede atenção. Ninguém se torna. Abre a porta. Vai ficar pior que ela. Vamos, vamos Nester. Estamos dando-lhe tudo o que você quer. Eu não tenho que pensar nisso. Vou fazer isso, vou fazer isso. Vamos lá. Sit tight. Eu vou lidar com o plástico. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Corre. Espere. 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 Filhar. Espere. Eu vou fazer a palavra. Vamos. 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 Show-me o dinheiro. Show-me o dinheiro. 80, lentamente e lentamente. Essa é a score. Há o suficiente para nós todos gostarmos. Depende de como você olha. Vem! Vem e me ajuda! Dê-me! Eu tenho! Vem! Eu vi a tua face, eu me lembro. Você se esquece mil coisas todos os dias. Como é que você se assegura que isso é um deles? Eu tenho visto isso aqui! Criado! Vem! 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 Vamos lá! Vamos lá! Tem hora de gritar depois! Vem! Vem! R1 para proteger aqui. Vamos nos proteger. Estou enviando as regras. Eles estão no timers. Então brilhe-se. Não é perfeito! Ah! Você ouve isso? Sirens! Coloque os policiais! Vem! Vem! O que é isso? Resistência local? Não deveria ir assim. Não deveria. Vem! L'em! Puta! R1 aqui. Mas não não! Aqui não. Aqui não! Aqui não! Aqui não! Não devem ser um idiota! Não seja tão sardo que você parece! Relebe! Relebe! Vem! Vamos agora! Nós nos trazemos para eles! Quem disse? Vá fora! Move! 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 Vamos sair daqui! Vamos lá, pessoal! Blame a presidência! Vamos lá! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Vá fora! Não há muitos mais policiais nesta cidade! Traga-os! Isso é f***, cara! A coisa está fechada! Eu tenho uma senhora! Vamos lá! Vamos lá! O filho poderia ter falado! Isto não foi na jornada de trabalho! Vá fora ou sofrem as consequências! Não há muitos mais caras! Não há muitos caras! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele deve estar lá! Vamos lá! Vamos lá! João! Uauauauu Tudo morto Ai... Time out Bora bora bora... Ah tínhamos aqui um motorista Ah já tínhamos aqui á espera o motorista Você viu essa malha? Eu posso colocarem aquela b**** em cima contra a lixa Você vê isso? Sim, você é um verdadeiro maluco. Vamos lá, vamos ir ao dechopper! Vamos ir rapidamente! Podemos nos�니다, podemos pegar o trem! Estamos chegando! Isso não é uma coisa! Por que? Vamos sair dessa pessoa! Fla, fla, fla! Coloca! Olha o drift! Olha o drift! Olha o drift! Vocês estão bem? Vamos! Vamos! Destaque o carro, ok? Nós podemos ir desse caminho ao copo. Ei! Estreta com o plano. O que? Estreta com o plano. Vem! O que é o copo? F***! 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 Eu vou procurar por trás. F***! 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 RAD vai estar bem. Temos que sair daqui! F***! 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 Jesus! Tê tem que sair daqui! F***! 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 Fique aqui! Acabasse-me! Me matem, você p***! Morte, você c******! não pode esquecer Ele não sempre era um bom marido. Agora é um filho de quem? Ele morreu da morte do herói. Mas ele era um homem. Nosso Senhor foi crucificado com dois filhos. Então talvez... Nós somos nascidos e moramos nascidos. E neste momento... E o gajo conseguiu fugir. A assistir ao próprio funeral. Mas nós sabemos... Que você vai mostrar a glória aos nossos amigos. O que é que ele está? Seu filho, James... Ele é um bom garoto? 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 Não. Ele está no ar todo dia. Mocer doping e derrubando. Ele é um bom garoto. Ele é um bom garoto. Se esse é nosso padrão, não é que esse país é louco. E o que é você? O que é eu? O que é eu? Ei. Eu não tinha as possibilidades que esse filho tem. Ao tempo que eu era de sua idade, eu já tinha sido em prisão duas vezes. Eu era um garoto. Eu era um garoto. Eu era um garoto. Eu era um garoto. E você considera-lhes alcançado? Essas eram as oportunidades que eu tive. Pelo menos eu as levou. E onde essas oportunidades te trouxeram, Michael? Eles me deixaram... F*** aqui. O final da rua. Com uma grande casa. Com um garoto. Com um garoto. Com um garoto. E eu estou a falar com você. Porque ninguém mais não dá uma dada. Eu estou a viver um sonho, baby. E aquele sonho é f***. 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 Eu acho que eu só fiz. Bem... Eu... 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 Eu acho... Tive que dizer. Eu não sei o que esta m**** está trabalhando para mim. Um... 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 Ihhh este choco está demais Agora isto é a cidade de Los Santos Ihhh só a contenção dos carrões Oh fazer ginástica Está de barcãs Oi até isto é procedente É masco Olha tens nós ali de fatinho no meio da praia Que morte que necrona Olha a polícia manda a ver com o vêm bando Oi 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 Eu sei apenas como você se sente Mano essa coisa tem que estar aqui em algum lugar Embora eles as escrarem dentro da pôr Um outro Brio e Lamar Davis produz Poxa você Ei me desculpe Hoje vou deixar a série por aqui Espero que estejam a gostar No próximo episódio Pelo que estou aqui a ver Acho que vai ser com aqueles dois O Franklin e o Lamar E espero que estejam a gostar do jogo Não se esqueçam de clicar no botão gosto Vamos tentar que este vídeo chegue aos 20 gostos E não se esqueçam de subscrever-me Obrigado Fui!